Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de Call of Duty Black Ops Cold War episódio 5. Quase que eu errei. E galera, dessa vez a gente tá ao vivo aqui, até essa intro tá sendo gravada ao vivo durante a live. Esse aqui é o chat da minha live que eu deixo passando aqui, ó. A galera tá comentando, vendo como que eu faço pra gravar um vídeo pra vocês aqui. Você tá vacilante aí, não assiste as lives, ó. Tá perdendo até isso. Então, mano, tem link da live aí na descrição. E galera, bora, depois do episódio 4 que a gente fez todo aquele rolê na... Foi na Ucrânia, se eu não me engano, numa parte deserta da Ucrânia. Agora a gente pegou as pistas ali da Operação Greenlight. Precisamos ir atrás da KGB, dos russos aí, que os caras tão tensos em cima. Então, bora pra Rússia, bora atrás desses caras. Dessa vez não vai ser Klebin matador. A gente vai de Mason e Woods pra cima de uma missão bem louca. Beleza? Então, se possível, deixa aquele like maroto aí embaixo, que ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. E ajuda também você a receber todas as notificações. Segue nas redes sociais, se inscreva no canal. Isso aí você já sabe. Então, vambora, bom vídeo. E é nóis. A gente precisa saber o que o Percius quer com essa bomba. Park, viu mais alguma coisa naquele material que Bell e Woods pegaram da base? Tem algo sobre uma escavação nos montes Urais. Yamantal. O infiltrado dentro da KGB confirmou uma operação ativa. Yamantal. Achei que o Hudson e o Evil tinham enterrado aquele lugar anos atrás. Sim. O Percius quer recuperar o antigo mainframe. O Dragovich e o Steiner devem ter deixado coisa boa pra trás. Steiner. Manda o Woods e eu. Você tá muito ligado a isso, Mason. A gente não pode dar mole. Besteira. Você sabe que não tem ninguém melhor pro trabalho. A decisão é minha. Eu quero o Mason e o Woods nisso. Encontra o mainframe antes do Percius. Vou falar com o infiltrado da KGB, o Helikov. Ele vai dar suporte logístico. Se duvidar, vai até querer pilotar o Helikov. Se o Percius quer algo em Yamantal, eu quero mais. Eu quero em dobro. Ecos da Guerra Fria. Estamos na União Soviética, senhores. Ainda não era a Rússia, né? O primeiro prédio fica perto daquele morro. Quer dizer... Obrigado, Dmitry. A gente entra em contato com o da Xiaomi e o frame. Woods. Você sabe o que a KGB faz com agentes duplos? Neto. Se vencerem nessa temporada, até vale enfrentar o pelotão de fuzilamento. Aí sim, pô. Eu tenho só uma hora de combustível. Depois é melhor achar outra carona. Firmeza. Vamos indo, Mason. Vamos indo, Mason. Agora sim, meu parceiro. Valeu aí, trutinha do boné. Troca a vida por um boné. É doidão mesmo, hein, doido. Vamos embora. É, tá bom. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do jogo aqui, que ficou bem alto. Na intro tava abaixo e agora tá alto pra cacete. Bora. Louco, hein? Opa. Ovo vozes, hein? Ó, dá pra ir por aqui, ó. Cuidado. Batedores na linha do morro. Vamos fazer isso na surdina, Mason. É. Você é que manda bem na surdina. Você já devia saber como eu sou, Mason. Beleza. Ah, ele não tá de sniper, galera. Ó lá, hein, Mason. Eu pego os dois, você é lento. Se você é lento, eu mato todo mundo. Opa. Opa. Vai pra onde? Vai pra onde? Mata o outro aí, Mason. Espero que ninguém tenha ouvido. Não ouviu não, não ouviu não. O cara ia usar tirolesa. Mas vai pra onde? E tanto até embaixo. Tomara que os vermelhos saibam amarrar uma tirolesa. Já foi, meu parceiro. Espero que isso aguente. Bora. Falou. Recarrego até, ó. Uhul. Facinho. Facinho, brother. Facinho, facinho. Ó os snipes pra lá, ó. Parece que tá segurando por um fio. É, aí eu não sei, né, mano? Eu sei o que tá falando. É, melhor aí. Vambora. Tem muita gente. Já vi uns três lá. Firmeza. Dá pra ir por baixo, dá pra ir por cima, hein? Vamos garantir aqui em cima. Ó um cara aqui. Boa. Ó o cara ver mesmo, mano. Dá pra vacilar, não, ó. Já vi um ali embaixo. Ó o outro lá, ó. Homem. Aqui. Esse cara, eu não sei se tá... Se tá safe. Já foi? Tem um cara aqui embaixo. Tem dois aqui embaixo, hein, ô... Bombadinho. Mas se eu não me ajuda, eu vou fazer sozinho. Tá bom, batido. Oxe. Não tropeçou aí, irmão? Bora, bora, bora. Agora é tu e eu, tu e eu. Vambora. Tirolezeira. Ihu. Mano, só uma coisa. Será que dá pra subir aqui em cima? Dá nada. Vambora. Acho que a barra tá limpa. Porra. Olha pra esse lugar. Ihu. Ihu. Vambora. Cara. Peraí. Peraí. Aham. Ouviu? Mano, só uma coisa. Eu tava gravando e deu um erro, tá, galera? Então a galera da live já sabe. Eu peguei uma fita aqui, tá? Talvez... É que não dava. Tava zoada a imagem, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas achamos uma pista dos espiões da missão... Da missão lá. Red... Red alguma coisa. Flecha de besta. Parece que o Hudson se divertiu aqui. Não é assim que ele lembra. Ah, isso mesmo, mano! Não é isso mesmo? Peraí. Pô, aqui não é um... Não é, não é possível. Mano, parece um mapa do Black Ops aqui, não parece? É, é, é. A gente tá no Black Ops. Mas do primeiro Black Ops. Vambora. Olha que fita, mano. Eu vou na pistoleira. Bora, bora, bora. Vai lá, Woods. Parece, mas não é não. Não é não. Pelo menos aqui... Não lembra nenhuma parte, não. Na verdade, lembra sim, velho. Quebrou, velho! É o mapa do Black Ops 1, sim, cara, isso aqui. Tipo, não é o mapa em si. Não, você não... Cobre o quê? Ninguém te viu, brother. Calma, mano. Você tá louco? Tem um cara embaixo. Tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui, tá? Tá, são três malucos. Quatro, pelo jeito. Então, um, dois... Firmeza. Tem um ali em cima. Ah, mano. Não tinha como passar essa parte em silêncio, velho. Sem condições. Se tinha... Vocês não... Ô, Woods! Você tá fazendo sua vida, cara! Tinha um cara ali, mano. Se patetinha, tá ligado? Mas... Eu não consigo, né, mano? Tô vendo se tem lootzinho, alguma coisa. Sou Zé Lutinho, né, mano? Eu ia falar que sou Klebin Matador, Zé Lutinho. Mas não sou Klebin Matador. Ó. Esse Sniper é grande. Por que que você... Eu peguei a tiroliza! Ceruga! Beleza, tá de boa. Tá safe. Ou não, porque eu tenho duas Sniper, mano. Eu tenho uma faca. Não tenho mais nada. Não tem a merda da minha arma. Você vai primeiro da próxima vez. Tô vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho pra entrar. Que identidade. Siga aí. Woods! Ih, perdemos sem... Ih! Ótimo. Não poderia ficar melhor. Calma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Firmeza. Tá safe do safe do Biroli safe, hein? Quebra não, véi. Respiração? Respiração? Parece um cachorro cheirando o ouvido, tá ligado? Vamos abrir, só. Porra, tá frio aqui. Ah, é frio? Pensei que você tá cansado, cara. O Nervouser. Sei lá. É. Tá bom. Tem Nadian. Nadian aqui. Aqui. Aqui tá realmente bem abandonado. Há muito tempo, pelo jeito, hein? Olha. Opa. Maluco, lá na frente. Eles estão passando, eles estão passando. Estão tudo passando. Vou pegar esses mano. Estão tudo passando. Achei que ia matar o cara e ia ganhar uma arma, mano. Estão tudo passando. Estão tudo passando. Estão tudo passando. Estão tudo passando. É, vou meter bala. Tem mais um... Meu Deus, da onde você surgiu só tinham três, velho, não tinham quatro, mano. Aconteceu nada, aconteceu nada. Aconteceu nada, bem dormido, bem... Bora, 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 bora. Agora vai, agora vai, agora vai. Ae, mano, ae, cara, era isso só, mano, tão simples. Fica arrumando problema aí, cara. E agora? Trancado. Precisamos achar a chave do armário, será que tá com algum deles? Ó, tem uma... Pô, a faquinha faz diferença, não faz não. Dá uma... Ó, vou levar, caguei. Pô, a K-74U, hein. Melhor que isso aqui, ó. Ó, pimba. Vambora, agora vamos na facosa. Agora tem que achar essa chave aí, mano. Ó, aí sim é nóis. Não quero mais faca, não. Bora. Perdi a minha flecha, meu professor. Nossa, tá muita gente aqui, velho. Muita gente, brother. Tipo assim, não é pouco, não. Eu tinha que ter pego aquele maluco já. Não consigo pegar o corpo, eu queria pegar o corpo. Quem me viu? Pegar aquele maluco ali. Isso. Se tiver... Tem mais. Tô, tô de boa. Flechinha tá como? Cantante? Preciso achar a chave, men. Chavinha! Chavinha! Cadê a chavinha? Não sei onde tá a chavinha. Bom, com esses caras, aparentemente... Ai, tem uma porta aqui, ó. Mano, tá escuro aqui mesmo é do mapa, tá, gente? Padrão. Padrão, senhor. Me ajuda aí. Onde vocês acham que tá a chave? Onde vocês acham que tá a chave? Aqui. Aposto que isso abre o armário das armas. Não que eu precisava, né? Porque agora eu tô armado. Até os dentes. Ninja ainda é sombras. Não tem saída. Só olhando mesmo. Vamos voltar lá no armário. Ninja, ninja, Jaya. Quê? Tem mais gente aqui? Faleceu, meu truta. Escuro pra caceta. Eles iam abrir, mano. Cês viram? Obtenha a redentora. Ah, pistola, mano. Mas na moral, eu vou de arco e pistola, velho. Eu só precisava obter, certo? Eu só precisava obter. Eu preciso continuar com essa pistola de cocô até o final? Ah, vamos. Eu sou bom com ela. Vamos embora. Mas eu vou com o arco. O arco é muito ninja, velho. Só vamos. Galera, que tá assistindo a live. Eu não sei se todos os apoiadores foram resgatados, tá? Mas o Demervas, mano. Demerval meteu-lhe logo mais um aí, tá? Demerval chegou chegante e mandou um apoiador de presente. Então olhem as notificações aí. Se pra alguém aí ganhou mais uma. Já foram sete hoje, hein? Os caras spawnaram de novo? Os caras renasceram da cinza, mano. Vai atirar na tua mãe, rapaz. Ô. 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 Maluco, pô. Oh, yeah, Nathan Bastos. Tamo juntos. Obrigado pelo apoiador. Por aqui. Ô, o Woods tá aqui, mano. E aí, safadão? Tô sem arma, brother. Oculto o mútuo que você fez. Eu tô surpreso que a União Soviética inteira não tá atrás da gente. Oxi. Eu sou ninja da sombra. Você nem ajuda. Você tem a gente ocupado. É pra isso que eu sou pago. Nossa. E aí, chefe. O que eu vou fazer? Inspecionar o local da escavação, guys. É... Isso aqui é um canteiro de obras? Não. Não sei. Isso aqui tudo é um canteiro de obras, meu. Não é, não? Não. Se eu tô lendo esse mapa direito, vira uns graus pra sua esquerda. Mais pro norte. Ali. O que é aquilo? Bingo. O mapa diz que o Kindart tá perto da velha sala de... Deve ser, deve ser. Não sei. E aí? Só pra sair agora? Tá bom. Ah, mano. Eu não vou com essa pistola, não. Ele tem um Kindart. A gente tem um helicóptero. Então, bora. Escuro pra caramba. Não tô vendo nada, mas bora. Ah, tá. Cadê o outro que correu? Mas ninguém tinha me visto ainda, mano. Você tá de brincadeira? Segura aí. Indo pra cobertura. Ah. Vou meter bala, né? Ei. Tirei o 4 de julho de vocês, hein? De nada. Fiquei só na balinha. Só na balinha. Tá, vai, vai, vai. Ué. Não vou nem te falar nada, Woods. Nossa! John Wick total. Filho, já tamo aqui, mano. Só vem. Putz! O cara explodiu o barril na minha frente, mano. Aí, mancada pra cacete. Não tive culpa, senhores. Não tive culpa. Não tive culpa nenhuma. Esse barril trolandaço. Tentaram explodir de novo. Caraca, o que é isso? Tem um bazuqueiro aqui em cima, mano. Ô, Woods, o que você tá fazendo, brother? Blote. Tô protegido. Tá dando um sniper agora, hein? Cobertura. Acha cobertura. Acha cobertura. A torreta vai te despedaçar. Não pega lá, velho. Não. Chega no cara, velho. Não tem como acertar ele. Não tem como acertar ele. Boa. Que isso? O cara, o Woods não faz nada, mano. Esse cara não morreu. Esse cara não morreu. Eu já não sei mais. Tá, aqui tá limpo. Limpão. Calma, meu parceiro. Tô vendo que não tem nada pra nós aqui. Eu vou cobrir você, não. Você não me cobre, mano. Eu fico aqui morrendo de frio. Vou pegar a AK normal aqui, mano. Tem uma mirinha, pelo menos, viu? Vou te falar. É melhor essa porra aguentar dessa periga. É melhor essa porra aguentar dessa periga. Graças a Deus. É, é. Caru. Bora, Woods. Woods, eu tô no local de extração. Você tá pronto? Tamo te vendo, Dmitry. Aham. Não tem tempo. Vamos ter que pular. Bora, pula então. Bora, mano. Vou pegar... Deslizei. Deslizei. Dá preula. Vamos lá, Mason. Mason, vamos descer ali agora. Não, vou descer não. Estimulante de saúde. Isso é bom. Calma aí, ô, seu Zé. Zé Ruelinha. Não, não tem nada aqui, não. Tem alguma coisa aqui? Não. Vambora. Como que desce? Tem que descer pelas laterais. Se jogar ali, é morte. Vambora. O mainframe é grande, porque se for muito grande, não vai dar pra levantar. Ah, não. É tamanho normal. Bora, bora, bora. Puta, saca, balanga, hein. Vamos lá. Vamos lá. Só no coquinho. Só no coquinho. Tomou. A gente veio pegar isso aqui, cara. Tá bom. Vambora. Vamos acoplar o cabo. Vai, Woods. Seu inútil. Tão os malucos atirando rinco aí, ó. A gente tá preso, Dimitri. Leva a gente pra cima. Segura aí. Cuidado nada, rapaz. Cuidado nada, rapaz. Agora eu queria arma curta, tá ligado? Tem uma aqui, acho. Aí. Eu vou morrer, velho. Que isso? Devagar, devagar. Acelera, desacelera. Eu vou morrer, velho. Usa o bagulho. Eu usei a saúde, brother. Esse jogo tá roubado, mano. Ah, mano. O jogo tá tirandaço, velho. A gente tá limpo, Dimitri. Agora eu tô limpo. Ó. Ah, velho. Os... Quatro dias depois... Hudson. Hudson. Terminamos de analisar o mainframe que o Mason e o Woods trouxeram que ia matar. E? E? Uhum. Bora. O Percy os apagou. Que merda. Só tem um lugar onde você vai encontrar essas informações agora. O prédio Lubianca. O quê? O quartel general da KGB? Por que o Percy só não pegou os nomes? Eu não sei. Talvez ele esteja operando sem autorização. Vou falar pro Adler. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Ou é isso ou nada. Bom. Vambora. Vambora pegar... Era pra agora aparecer a opção de eu voltar pro QG ou continuar a missão. O jogo não tá me dando essa opção. Eu não sei porquê. Tá? Eu vi alguns youtubers jogando, streamers, e aparece a opção de escolher. Pra mim não aparece. Desde o início. Nunca apareceu. Vambora. Lubianca. Voltou pra abrigo. O Belikov tá de volta em Moscou. Você sabe indo o plano. Bel, você tá comigo. Lazar, fica no aguardo pra extração. Você vai levar ele pra KGB com você? Enlouqueceu? Vamos esperar pelo Mason e o Woods. Não preciso do Mason ou do Woods. Preciso do Bel. Ele tem a habilidade que a gente precisa. Você tá se divertindo com isso? Vai arriscar a operação inteira sem necessidade. Não é desnecessário. É calculado. Olha essa... Você não entenda que se isso não der certo, a gente não vai pegar os nomes. Já era. Esse maluco aí tá me tirando desde o começo já, viu? Vontade de dar na cara dele. Você não se dá conta. O Hudson confia em ninguém que ele não controla. É um babaca. Seu otário. E aí, ô? E aí, otário? Fala comigo agora. Fala na cara aqui. Fala na cara aqui. Fala na cara aqui. Fala aí. Fala aí, mano. Fala na cara, seu... Um bado. Fala aí, mano. Vai ficar de... 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 De coisinha aí? Veio me convencer de que você devia ser a atração principal dessa opção. Eu sou a atração principal. Você tá me tirando? Meu serviço já diz tudo. Anos em campo, em serviço de inteligência. É mesmo. Bom, pelo menos você não tá se escondendo atrás do Edler. Agora o que foi? O que a gente sabe aí desse Belicove aí? Fala logo, mano. Isso depende da necessidade. E até onde eu sei, você não tem nenhuma necessidade de saber disso. Oxi, tá me tirando, mano? Eu tenho que entrar em contato com ele e seguir o Edler. O Belicove não pode dar logo os nomes, não? Negativo. Explorar o banco de dados mais secreto da KGB acabaria com o disfarce dele e desperdiçaria anos de trabalho. Ele vai te ajudar, mas ele não vai chegar perto dessa lista. Oxi, a gente vai assumir identidade falsa, então, pra fazer isso aí? Não dá pra perder tempo pra fabricar elas. O Belicove vai conseguir uniformes. E depois é uma questão de improviso. Ah, isso eu faço bem. Estratégicamente falando, isso beira a insanidade. Não, acabou. Que é exatamente o tipo de trabalho que o Edler faz bem. Ele faz bem, eu faço bem, é você que parece que não faz. E eu? Como fico nessa história aí, mano? Ou com uma parceria mais confiável do Edler, ou como bucha de canhão. Olha, mano, vou falar pra tu. Você tá focado pra caramba, mas fica aí, fica na paz aí do senhor. Uma proposta excelente. Tá bom. Falar o quê, né? Esse corte foi feio. Bastante. Imagina a minha surpresa quando eu lia esses relatórios. Madame Michelle, corpo jogado numa margem, cabeça na outra. Irônico, não acha? Eu chamaria de... Justiça poética. Lazar. Obrigada. Pelo quê? Qual foi, mano? Tô aqui de... Tá ligado? Segurando a vela e tal e querendo ouvir o papo. Ninguém fala nada comigo, mano. Falar com o Sims aqui, tá ligado? O Sims tá aqui, ó. Só na arrumação. Não. Caraca, eu sou... Um merda, meu irmão. Ninguém quer falar comigo, cara. Você vai falar comigo? Hora de soltar o russo, Bel. Quê? Você vai cagar? Porra, mano. Tô me ignorando aqui, mano. Fala comigo um pouquinho o que você acha do parque aí, tá ligado? Bom, ela... Você sabe o que esse cara acha da parque. Ela é uma profissional de verdade. Não confio em ninguém de primeira, mas depois de Berlim, tudo ficou claro pra mim. A parque é uma de nós. Uma de nós, um escampal. Sim, sim. Você já esteve no prédio, Lubianca, antes, mano? Ah, não. Sede da KGB? Entre você e eu. E eu? E o Sims. Espero nunca ter que fazer mais do que parar um carro e te buscar. Isso tem todas as chances de entrar pelo pano. Cano, cara. Entrar pelo cano. Pano. Cano. Qual é a diferença? Olha. Não vou nem fazer piada, não, tá bom? A gente se fala mais tarde, beleza? É. É um caminho até Moscou. É nóis. Ô, mano. Não pega nas minhas pernas. Ah, ele vai falar comigo agora. Chega aí. Não vai nada. Ou vai? Isso tudo é tédio? Beleza, mano. Isso aí tá tirando pra cacete. Vamos falar com o Adler aqui. Fala aí, meu trutinho. O que você conta? Ah, mano. Sei lá, velho. É... Tipo assim... Você acha que a gente vai conseguir entrar na KGB, mano? Essa não é a primeira agência governamental que eu já invadi. As melhores são quase impenetráveis. Mas sempre tem uma fraqueza. Entendi. Nesse caso, o ponto fraco é que a KGB confia demais em um deles. Então eu sou a pessoa ideal pra essa missão. Clebinho matador. Eu sou Clebinho matador. Eu não sou Clebinho espião, não, mano. Eu sou Clebinho... Entra quietinho. Eu sou Clebinho matador. Você acha que eu sou ideal pra essa missão? Se tem uma operação que bate bem com as suas habilidades, é essa. Eu cuido da conversa. Você pega os nomes. Por que pergunta? Ah, mano. Tipo assim, tá ligado? Motivo nenhum, né, mano? É que eu não vou te deixar na mão. Tá todo mundo me tirando, velho. Ah, é? Você conhece mesmo o Belicov? Não conheço. Não é um dos meus. Entendi. Mas você acha que isso é um risco? Se eu não pudesse colocar a minha vida nas mãos de estranhos, eu estaria em outro ramo. Faz sentido. Faz sentido, mano. O Belicov é um dos agentes de parque, então? Não. O MC se concentra no perímetro. Agentes em estado clientes. Rúmeros menores na URSS. Eles vão de fora pra dentro. O Belicov é um dos nossos. Supostamente. Eu tô confiando no Hudson. Ele pode ser um pé no saco, mas não é pouco. Confio mesmo. Eu tenho uma pergunta, assim... Não querendo abusar, tá ligado? Mas, assim... Que porra aconteceu na sua cara, velho? Cicadreze? Tá falando disso? Dá pra notar? Você sabe o que dizem sobre crianças mal acompanhadas? Digamos apenas que eu acabei com a pior companhia. A menina não valeu a pena. Vai por mim. Tá bom. Tá bom. Então é isso, né? Fazer o quê, né? Faz ideia, mano? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Lembrando que o like ajuda você a receber mais notificação. Não ajuda só o canal, não, tá? Você deu like, o YouTube... Ah, ele deu like. Ele gostou do vídeo. Então eu vou recomendar pra esse cara aí, tá ligado? E, mano, vambora. Missão muito louca. Esse final aí vai se ferrar, né, mano? Os caras tão de troca o Clebinho. Pô, mas tá tirando o Clebinho, mano. Tá tirando o Clebinho. Próximo vídeo, inclusive, é Clebinho matador nesse rolê, mano. Fechou? Então siga nas redes sociais. Canal de live. Lembrando que tá rolando sorteio na Sparkle. Tem link tudo aí pra vocês. Fechou? Tamo junto. Bota aí hashtag... Tá tirando, tio. Não, não. Tamo junto. Valeu, galera. Ah, e o chat tá aqui. Vocês tão vendo que a gente ainda tá ao vivo. É nóis. Fui! Tchau.